Olha aí pessoal, vocês já sentiram diferença, não foi pessoal? Estamos aqui pessoal, em uma cidade diferente, como nossos vídeos é sempre na feira, nossas aventuras é sempre nas feiras, olha onde nós estamos pessoal. Essa feira aqui é diferente demais, olha aí ó, vocês já começam a observar, aí ó, tudo no chão as coisas aqui, é muita coisa rapaz, estamos em Palmares, cidade pernambucana aqui, nesse dia 28 de agosto. E aí Samuel, Samuel tá conosco né Samuel? É, hoje nós voltamos né, tava na escola, e fica até o final porque o vídeo vai ser top de linha. Bacana, olha, e interessante aqui, olha, é o açougue, mercado da carne. Vocês hoje vão ficar enjoados de tanto ver tanta carne, e é interessante, incrível aqui. Pela primeira vez Xavier está aqui, como sempre né, Xavier está indo em cidades diferentes, pra você estar matando a saudade, já que você não pode vir aqui para o nosso Nordeste, a gente leva a feira até você. Um abraço para todos vocês que estão aí no Sul, né? E, olha aí, vocês observam, aqui pessoal, é que nem das outras vezes, sempre quando a gente vai em feiras diferentes que a gente nunca foi, a gente fica perdido, né? Igualmente a vocês, se vocês virem para cá, vocês vão ficar totalmente perdidos aqui, e vamos ver o que é que vai dar aqui. Já observamos aqui pessoal, já tem aquele queijo rapaz, diferente rapaz. Eu nunca vi um queijo grosso desse, olha para aqui ó, queijo de coalho, bom dia. Está quanto o quilo do queijo de coalho? R$ 25,00. R$ 25,00, esse é diferente rapaz, das feiras que eu ando, é bem grosso ó, e eu gosto do queijo assim, bem furadinho. Esse é manual daqui da região né? Olha aí ó, R$ 25,00. Olha o amigo aqui ajeitando aqui ó, a acerola. Boa feira meu querido, obrigado pela atenção. Pessoal, olha, vai ser top demais. Olha aqui, esse é o IAM meu amigo? É o Santo Mé. O Cará Santo Mé. Santo Mé. Cará Santo Mé, está quanto o quilo? R$ 2,52. R$ 2,50 pessoal, e o Moia aqui? Moia é 2, 3 Moia por 5. Moia é 2, 3 Moia por 5, aí meu amigo. Beleza meu querido, ótima feira para o senhor, ótima feira para a senhora também. 3, 1, 2, 4. E aqui a gente vai seguindo, mostrando esta feira, mais uma feira, para você aqui do Nordeste, Pernambucano. Você que acabou de cair de paraquedas nas nossas aventuras, seja muito bem-vindo. E você que já sabe como é as nossas aventuras, continue se sentindo à vontade aqui no nosso canal. Rapaz, eu tenho aí, sempre interagindo aí nos comentários de vocês aí. Muito bacana demais, sentir através do comentário o amor de cada um de vocês, a simpatia, a simplicidade de vocês aí nos prestigiando aqui. Olha aí pessoal, vamos estar perguntando o preço de algumas coisas, mas o nosso intuito hoje é mais mostrar, porque pela primeira vez a gente não sabe como é o sistema aqui. bastante gente, a feira segue por ali. Muito movimentada aqui a feira pessoal. E você que é conterrâneo daqui, um abraço especial para você. Você vai matando a saudade, vai revendo as pessoas, quanto tempo que faz, você que era daqui, está revendo as pessoas aqui através da nossa... nossa não, nosso canal, né? No YouTube. Olha aqui, a lojinha do atleta aqui. Bom dia amigo, tudo bom? E essa macaxeira novinha, novinha? Novinha. Boa, está quanto? R$2,50. R$2,50. Batata? A batata é R$2,50. R$2,50. Olha aí o amigo aqui. Beleza, meu querido. E aí, tudo bom? Lá em São Paulo, é uma fortuna. Realmente, realmente. Vamos passar no YouTube. Mais importante do que... Isso. Estamos gravando para mostrar para lá. Olha aqui. São Paulo faz banana de R$10,00. Prata faz banana de São Paulo, é R$10,00. E aqui é quanto? Aqui é R$1,00. R$1,00. Aqui, olha. Aqui no verão, eu já cheguei a vender. Aqui, R$1,00. R$3,000 banana, sabe quanto? Quem é? Por R$60,00. Por R$60,00. Que tipo de banana? Prata? Prata, é essa aqui. Rapaz. Como é o nome do amigo? Meu amigo é Ivan. Seu Ivan. Obrigado pela simpatia, Ivan. Aqui o real. E aqui o amigo aqui, mostrando aqui. R$1,00. R$1,00. R$1,00, rapaz. Essa forma de banana aqui, prata, né? Foi. Olha, tem melhor do que aquela. Tem melhor. Foi. Olha, ele está dizendo que tem melhor do que aquela ali. Vamos seguir aqui, pessoal. Beleza, meu querido? R$1,00. Eita. Essa daí, por R$1,00. R$1,00, rapaz. E a 10 e tal, cada uma. Está vendo, pessoal? A 10 e tal sai cada uma. Beleza, meu querido. Dá R$1,20. Dá R$1,20 aí. O meu nome é do amigo? Antônio. Seu Antônio. Foi um prazer, seu Antônio. O senhor está mostrando aqui os produtos. E diferenciando, né? Porque aqui é diferente o custo de vida. Olha aqui, o molho da verdura por R$1,00. Beleza, meu querido? Rapaz, um rapaz bem simpático aqui. Obrigado pela simpatia. Olha aqui. Ah, R$1,00 aqui, é? Rapaz, R$1,00. Tomate, cebola, batatinha. Qualquer produto aqui é R$1,00. Só que quer R$2,00. O jirimu quer R$2,00. Realmente eu tenho andado nas feiras e o jirimu está um pouco meio salgado o preço. Tá, tá. Quanto, tá quanto? R$1,00 também, batata. R$1,00. Alface. R$1,00 aí. Rapaz, que alface bonita por R$1,00, pessoal. Eu falei pra vocês. Olha aí, ó. Eu falei pra vocês que aqui a feira ia ser diferente. Beleza, meu querido. Obrigado pela atenção, viu? Vamos lá, pessoal. E aqui, ó. Você pediu pra gente mostrar o banco da... Como se chama aqui? A miudeza, é? É, miudeza. Miudeza. Como é o nome da senhora? É Dilma. É Dilma. É Dilma, é Dilma. Um prazer, é Dilma. Obrigado. E é, rapaz. Olha aí, inscrita do canal. Mas não é Dilma que está sepultando os comentários em lá, não. É. É, você? Foi, muito obrigado, é Dilma. Olha aqui, pessoalmente. Tá vendo? Eu disse que vinha e vim pra cá, rapaz. Tá lá no mercado de farinha, né? Ali do outro lado. Rapaz, aí você vende essa miudeza aqui, né? É, miudeza. Bacana demais. Olha aí, ó. Que legal, rapaz. De tudo um pouco. Tem pilha. Olha aí, a pilha pro seu relógio. Não, relógio não. Isso aqui é pro rádio, né? É. Risqueiro. Olha o pente, rapaz. Isso aqui é bom andar com ele no bolso. É. Que às vezes o cabelo meu já tá assanhado, ó. Isso aqui, ó. É legal demais, rapaz. Quando assanha o cabelo, você anda na moto, anda no carro, aí o vento passa, né? E eu tô achando interessante aqui que tem mortadela aqui, ó. Mil reais. Quatro reais. E se a chinela quebrar, não joga ela fora não, né? Tem a correia. Olha, pessoal. Olha aí, não joguem fora não, pessoal. Lá aí em São Paulo, aí no estado de vocês, até fora do Brasil que o nosso canal tá atingindo, vocês jogam, rapaz. A sandália aqui não. Aqui nós não jogamos a sandália. A gente compra a correia. E esse aqui é sabão, né? É, sabão caseiro. Sabão caseiro, pessoal. Tá com quanto a correia aqui? Dois reais. Dois reais. E o sabão caseiro? Um real. Um real, pessoal. Olha aí que bacana. Dilma, foi um prazer, Dilma. Viu? Ainda hoje nós estaremos em Catende. Tem feira lá, nós vamos gravar lá. Tamo junto. Um abraço. Amém. Olha aí, pessoal. É maravilhoso demais, né? Encontrar os inscritos e... Pessoal, aqui bastante simpático, aí, ó. Dois reais o quilo do cará, aqui, ó. Pessoal, interessante aqui a carne, pessoal. Obrigado, amigo. Um real, um real. Um real o abacaxi, hein? Oi? Um real o abacaxi. Um real esse abacaxi, ó. Promoção... Olha aí, pessoal. Um real. Olha aqui as coisas assim, ó. Promoção Black Friday. Três quilos de cará por cinco. Três quilos de cará por cinco. É. Olha aí, pessoal. Três quilos de cará aqui por cinco reais, ó. Bacana, irmão. Maracujá, dois reais. Maracujá, dois reais. Tá vendo aí? Beleza, meu querido. Obrigado pela atenção. Valeu. Isso. Xavier Aventura. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Olha aí, mais um inscrito. É um prazer, viu? Tamo junto. Tamo junto. Eita, pessoal. Que bacana demais. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês hoje... Olha aqui que é bolo, ó. Bolo de laranja, bolo de milho. Rapaz, muito... Bolo de chocolate. Bacana demais. Olha, hoje vocês vão enjoar de tanto ver carne, rapaz. Vocês vão ver. Né, Samuel? Nós já demos uma passadinha lá no açougue. Foi no mercado. Rapaz... É no meio da rua, pessoal. Aqui. A feira aqui, ó. É diferente das outras cidades. Por isso é importante aqui. Você estar conosco. Olha o carro do bolo aqui, ó. Carro do bolo. Rancambola aqui, ó. É o famoso bolo de rolo. Olha aí. Tá a partir de quanto aqui, Bom Dia? Eu gostaria que é 3 por 10. 3 por 10, rapaz. Olha aí, pessoal. Rancambola. E vocês veem aí a diferença do preço que é aí no estado de vocês. E o bolinho de saia? Também. Tudo preço só. 3 por 10, pessoal. Olha aí que bacana. Muito bom. Pra todo o Brasil. Isso. Vamos mostrar o povo aqui, pessoal. Daqui a pouco nós estaremos no mercado da carne. Vamos passar por aqui, pedindo licença. Olha aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, ó. Ó. Olha aqui, pessoal. Continua por aqui, ó. A feira. E o que eu tô achando interessante aqui é a cesta básica já é pronta aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sexta básica a partir de 50 reais. E tem lá, hein? Tem bandeja de óculos. 50 reais, ó. Uma unidade. Sexta básica aqui, ó. A partir de 13 reais. E mais três salsichão por apenas 5 reais. E tem bolacha também. E aí, Samuel? Tá achando o que dessa feira? Povo simpático, né? É. É diferente, né? Das outras, né? E vai ter muita coisa diferente ainda. Tem roupa aqui, ó. Rapaz. Onde é o mercado da casa? Não, já passou por ele? É lá atrás, é? E já passou por ele? Não, é lá na frente, rapaz. Já tô perdido. Já tô perdido aqui, pessoal. É muita coisa. Ó, pinico. Olha o pinico aqui, ó. Isso aqui antigamente, ó. Aqui o nosso canal nos mostra até pinico. Você sabe do que nós estamos falando, né? Você que é conterrâneo daqui sabe do que nós estamos falando. Esse pinico aqui antigamente. As pessoas, pra fazer suas necessidades, não tinha banheiro dentro de casa. Aí, colocava um bicho desse debaixo da cama. Olha aí, ó. Interessante. Olha a fralda, viu? Olha a fralda do menino mijão. Olha a amiga aqui, ó. Tudo bom, né? Tem bacia, tá correndo, panela, fralda, tem pinico. Tem muita coisa. Eu tava mostrando aqui o pinico. Que na época de antigamente, né? Era quando não tinha banheiro. As pessoas usavam esse pinico debaixo da cama, né? Era. E interessante era o papel higiênico. Não vou nem falar. O meu nome da senhora? É do Maroneide. Aroneide. Tá vendendo panela. Vendo panela, balde, bacia, fralda. Fralda descartável. Paga 20 pacotão. 20. De frente é carinho da charta. Chega, fogo em barato ouro. Chega, chega. Bora, Navarro. Tem tudo mesmo. A capa de sofá. Beleza. A capa de sofá, lençol, travesseiro. Tem muita curva hoje. Macaxeira, vuxo. Olha a macaxeira boa aqui, irmão. E tudo daí? Bora, chega. A macaxeira aqui é de primeiro. Vamos, segunda. Vamos comprar e economizar. Aqui é R$2. É R$2. R$2 a macaxeira. R$2 a macaxeira. Vai passar na telinha mais tarde. R$10. Olha o povo chegou na igreja de casa dele. Olha aí, pessoal. A mulher tá falando comigo. E eu não tô vendo ela falando no microfone, rapaz. Cadê? Olha aqui. Eita, pessoal. Olha o povo chegou na igreja de casa dele. Olha que charque aqui. Rapaz. Queijo com força aqui. Olha que charque, pessoal. Qualidade. O menor preço de palmares é aqui, viu? É aqui em Carlinhos da Chate, viu? Aqui tem peso. Tem peso que tem qualidade. Olha o povo chegou no braço. Tudo bom, né? Beleza. Olha aqui, pessoal. Que bacana. Eu não posso deixar de mostrar a riqueza dessa, não. Farinha aqui, ó. Dá quanto quilo da farinha, amigo? R$3,50. R$3,50. Farinha de marioca. Essa é na boca, né? Aí sai na droga. Aí sai na droga. No YouTube. É. Chama no canal. E aí, beleza? Beleza. Tá vendendo o que aí? Aqui é Carlinhos da Chate, Heriberto, Tiane, Vende Chate, Mortadela, Caixa de Ovo, Peixe, Ração de Gato, Ração de Cachorro. Vende tudo, né? E aí, aí, aí eu tenho a cesta básica. Eita, rapaz. Melhor da região de aniversário de Misael. Como é o teu nome? Oi? Jaet, eu sou bem do outro lado. Jaet, beleza. Obrigado pelo carinho, viu? A simpatia, rapaz. O pessoal simpático. Olha. A sardinha. Olha aí. E aqui é char com força. Setor da char aqui, pessoal. Que maravilha. E aqui tem mais, né? Tem. Peixe com força. Mercado. Mercadinho. Fígado, camarão, costela, peixe branco, solaca, peixe branco. Vai passando os preços também, né? Fígado 12, de porco. 28,50 de boi. Camarão, 18. Costela de charco, 19. A boa. Peixe branco, 18. O bagre do bom, 18 também. Castanha salgada, 26. Peixe bacalhau, polaca, 30 reais. Na promoção, piabinha, 13 reais. Pra comer com charco e cuscuz. Costela de porco, 18. Pé de porco pra feijoada, 19. E o bacalhau na promoção, 40 mil reais. Beleza. Quem quiser tudo isso... Só em carro da charca. Vem pra cá, vem economizar aqui. Beleza. Como é teu nome, amigo? João Vitor. João Vitor. Tamo junto. Beleza? Tão misturado. Fala lá o nome do canal lá. Isso, hoje no YouTube. É mesmo? Isso. Depois você mostra só a gente. Xavier Aventuras. Estamos ao vivo aqui. Ao vivo, é. Aqui é direto sem corte. É isso aí. Agora, bora, bora, bora. Olha a melhor charca da região aqui, viu? A melhor charca da região aqui. Aqui tem preço. Tem preço de qualidade. Aqui o som é o que é. Valeu, querido. Vem pra cá, minha filha. Com prazer. Vem economizar agora aqui o carlinho da charca. Olha aí, pessoal. Tá vendo? O melhor charca da região aqui, viu? Que bacana, rapaz. É só o simbato. Olha o que é, graças a Deus. Vem pra cá, minha filha. Vamos lá. Vamos tirar direto. Agradecendo a cada um de vocês. Obrigado pela simpatia de vocês. Eu acredito que vocês vão assistir. E o nosso vídeo é assim. E Samuel ficou lá. Ele vai se perder aqui na feira. Vou até ficar um pouco... Perdeu não ele aqui. E aí, Samuel? Cuidado pra não se perder, viu? E aí, o que tu vai chorar? É muita carne, né? Ovo bem atencioso, né? Bem atencioso. E a gente... O povo aqui também tá assistindo e tá gostando também, né? É. E aqui tem o feijão verde, rapaz. Aqui, ó. Coento. Pimentão. Tem machixe. Muita coisa. E ali, pessoal? O setor da carne. Vamos lá? E vocês já viram o canal. Eu disse pra vocês que hoje vocês... Injoados tanto ver carne. Aqui é o setor das roupas. Tá vendo aí, pessoal? Vamos lá. Olha aqui. Com tanta carne aqui, ó. Ó. Aqui é assim. A carne é assim, pessoal. Vocês viram aí, ó. Vocês hoje vão... Tudo bom, amigo? E é bom aqui porque compra a carne e compra uma batatinha, né? Uma batatinha, é. Uma batatinha aqui, ó. Pra comer com uma carninha assada é bom, né? Bom demais. O meu nome do amigo? É o Palhaço Chimbica. É o Palhaço Chimbica, é? Chimbica, é. Beleza, meu querido? O exílio do mundo todo. Beleza. Com prazer, viu? Reveio mesmo. Olha aí. É, olha aí o Palhaço. Tá descaracterizado, né? Tem que estar pitadinho, tal. Vai pelo esquema, vai que o Maracá. Já sabe. Beleza, meu querido? Qual o nome? Prazer. A internet já sabe. Já sabe. Beleza. Beleza. Olha aí, pessoal. Dando aquele giro devagarzinho pra você conhecer aqui. Eu falei pra vocês, rapaz, ô Samuel, é muita carne aqui isso, mano. E essa é a cidade na portuguesa, não é? Olha aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Rapaz, até o vendedor tá dormindo ali. Não vou filmar ele, não. Vou passar por aqui. Ó, vamos passar por aqui. E a gente ainda não entrou ainda, pessoal. Tá com quanta carne aí? Bom dia. Vinte. Vinte e dois. Vinte e dois. Mas tem um chorinho de vinte. Ó, e você falou os vinte, viu? Não, vinte e dois. A primeira palavra equivoga. É porque o freguês tá aqui. Mas vinte e dois. Olha aí, pessoal. Ele piscou o olho pra mim, pessoal. É porque o cliente tá aqui, mas ele faz vinte. Eita, beleza, meu querido. Prazer. Ele faz vinte. Bom, olha aí. Aqui é assim. Olha a tripa, rapaz. Eita, pessoal. Aqui é bacana demais. E aqui é assim, ó. Vinte e um reais. Vinte e um reais aqui? Vinte e um. Mas, olha, aqui pra eu. Só pra eu e o pessoal que tá nos assistindo aqui. É... Vinte e um reais. Chorinha, rapaz. Esse é o chorinho que eu vou fazer. Você encontra por aí. Você não vai fazer vinte porque o cliente tá escutando aí do lado. Ah, eu fiz vinte e um. E o Xambaril? A peça aí, assim, é dezesseis. A peça completa? Dezesseis, pessoal. A peça é o quilo, tá ligado? Ah, o quilo é dezesseis. Beleza. Fala tudo tudo, tá ligado? Vou te mostrar, olha. Quem quiser tudo isso. Como é teu nome? Netinho. Netinho? Beleza, Netinho. Jovem abençoado trabalhando aí, ó. Valeu. Xavier agradece. Olha aí, ó. Muita coisa aqui, rapaz. Eu não entrei ainda, viu? Aqui é a parte de fora, rapaz, ó. Aqui tem uns pedacinhos de carne pra você fazer um churrasquinho em casa. Olha. Olha, pessoal. Eu vou direto. Praticamente esse vídeo vai ser mais carne, pessoal. É muita carne aqui, ó. Tripa aqui, ó. Olha que bacana aqui, pessoal. Rapaz. Beleza, amigo? Bom dia. Tá com quanta língua de boi? Tá doze. Doze o quilo. Qual é ela completa? Ela com doze o quilo. Doze o quilo. É, coração? Quinze reais. Quinze. Bofe? Cinco reais. Cinco reais. E passarinha? Tenho não, de guardão. Quinze reais a unidade. Quinze reais a unidade. Fígado fresco. Fígado fresco. Dezoito. 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 E aí o sistema é isso aí, né, ó. Passa a faca no bicho pra nós ver. Passa a faca no bicho. Olha aí, ó. Desorçando aí, ó. O meu nome do amigo? Cebinho. Cebinho? Gostei bem. É mesmo, abai. Mas é porque vende carne, né? É. Olha aí, pessoal. Cebinho. Vendendo carne aí, ó. Interessante. Gostei, viu? Obrigado pela simpatia. Diretamente pro YouTube. Mais tarde nós ver lá na tela. E aqui tem tripa, né? O miúdo aqui. Tá quanto miúdo da tripa? Quinze. Quinze. Miúdo do boi, pessoal. Miúdo da tripa. A tripa já é o miúdo, né? Quinze aqui. E a gente vai passando aqui. Pessoal, bastante simpático. A gente agradece a cada um deles. Tudo bom? A carne de boi aqui tá quanto? Vinte e um. Mas eu acredito que tem aquele chorinho, né? Tem. Mais tarde tem. Tem aquele chorinho. Cheguei, ele deu um sorriso, rapaz. Beleza. Mocotó tá quanto? Bom dia. Mocotó tá quanto? Vinte reais. Esse Mocotó é a conhecida mão de vaca, né? Uns conhecem o Mocotó, outros mão de vaca. É a mesma coisa. Olha aí, o pessoal escolhendo aí o Mocotózinho aí, ó. É, interessante, né, Samuel? Samuel falou que tá sem entender a diferença do Mocotó pra mão de vaca. Olha aqui, ó. Pra vocês verem que nós estamos na parte de fora aqui, ó. Ó. Vamos entrar ainda na parte de verdura, de... Da parte central de verdura ainda. Cinco panos de prata é dez. Cinco é dez. Olha, pessoal. Vamos aproveitar. Vamos rodeando por aqui, ó. É muita carne, rapaz, ó. Ó, a feira continua por ali, ó. Eita, mas também, ó, no chão como tá a misericórdia, rapaz. Beleza? Tamo junto. Olha aí, ó. Vocês vão vendo aí, assistindo aí do outro lado do... Vamos entrar aqui, pessoal. Vamos entrar aqui, ó. Ó, quer carne aqui, ó. Eu falei pra vocês que vocês hoje iam... Aí as pessoas dizem, mas rapaz, aí no Pernambuco tá parecendo a Índia, rapaz. É porque aqui é assim, pessoal. É tradição aqui, ó. Olha aí, ó. Como é aqui, ó, o esquema. Tem muita carne aqui, ó. Vamos dar o giro por aqui. Olha aqui, ó. Carne de porco aqui, ó. Eita, rapaz. Tá quanta carne de porco aqui? Isso aí é 15. 15 reais. 17. E 17 aqui, ó. Eita, rapaz. Dá pra fazer um churrasco, né, amigo? Dá. O pessoal do Sul tá... Nos assistindo aqui. E conhecendo pela primeira vez aqui... Nosso canal. Prazer, viu? É o que, Samuel? Um abraço pra quem tá aí sentado no safá. Tá assistindo nas notas de TV. Tá acompanhando o Xavier e Samuel. Um abraço pra todos vocês. Beleza. Olha aqui, pessoal. Tem muita língua de boi. Carne de cabeça de boi aqui, ó. Vamos aqui dentro aqui, pessoal. Agora a gente vai entrar. A parte que vocês viram foi fora. Vocês estão dizendo, mas Xavier, que feira interessante é essa aí? Tem muita carne nessa feira, pessoal. Aqui é o mercado da carne aqui. O conhecido açougue público aqui, ó. Olha. Olha aí, pessoal. Tudo bom? Tá quanto bucho de boi? O fato tá 15. 15 reais. Um miúdo, né? E aqui é o... Mocotó. Mocotó. 20 reais. 20 reais. Pode mostrar, senhora? Pode. Pode. Como é o nome da senhora? Meu nome é Sônia. Sônia. Olha, a senhora é marchante. Sou. Marchante. Olha aí, a dona Sônia. Sou. Prazer, dona Sônia. Obrigado. Diretamente pro YouTube, viu? Tá. Tá bom. Prazer. E aqui tem mais, pessoal. Língua de boi tem com força. Tripa. Aqui é bacana, aqui. O pessoal conhece por fato, né? Rapaz, olha aí, ó. Aqui tem o franguinho aqui que já vem com precinho expresso aqui, ó. 31 reais, 30 reais, 29, 32. Muito bacana. Agora eu não tô achando aqui, pessoal. Pra eu voltar... É pra feira da fruta, rapaz. Da verdura aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ser do outro lado ali. Vamos voltar por aqui. Olha aí, ó. Vamos andando por aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Eu acho que é ali. Vamos passar por aqui, ó. Verduras. Mais carne aqui, ó. Olha, aqui é carne de bode. Tá com quanta carne de bode? 32. 32, é? 32, pessoal. Quer ver, por favor? Que foi que tá assistindo? Olha aí, vamos aqui. Tô roubando essa? Bom dia, amigo. Tamo filmando? Tamo filmando. Tamo filmando aqui. Onde é essa, amor? A parte da... Da verdura, é por ali. Quer mais de dois? Olha aí, é carne demais. Eu tô perdido aqui, pessoal. Tem rabada aqui, rapaz. Olha aqui a rabada aqui, ó. Muito bom aqui. Vamos ver aqui se a gente acha ali a parte de verduras. Olha aqui, tem mais carne aqui, ó. Mais bucho aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, ó. Muita coisa. Vamos voltando aqui. Ver se a gente acha lá, rapaz. Tô perdidinho aqui, irmão. Olha a rabada. Eu vou perguntar a rabada. Tem rabada. Tá com quanta rabada? 20. 25 reais. Enquanto isso, você vai interagindo junto conosco aí nos comentários. Vai interagindo. Falando o que você está achando aí dessa feira. É uma feirinha. Opa, vou ajudar a senhora aqui. Deus abençoe, viu? Olha aí. Fazer o bem, né? Pegou-me de surpresa, senhorinha. Eu ia passando aqui e ela me deu uma mão. Vou ajudar ela, rapaz. Que bacana demais. Gostei. É bom demais ajudar as pessoas, né? Eu não sei nem se pegou. Se eu filmei ela. Tá vendo, rapaz? Pô. Ah, é aqui, pessoal. Vocês vão ver. Vocês viram a parte da carne? Agora vocês vão ver a parte da... Frutas. Frutas e verduras aqui, ó. A gente já... E aqui passa cartão, pessoal. Aqui, ó. Bacana demais. Passa cartão, né? Rapaz, a tecnologia está bem, ó. Top demais, ó. Está como aqui os pacotes? É 2 e 3. 2 e 3 é 5. Rapaz, 1 é 2 e 3 é 5. Pode mostrar a vocês, né? Olha aí. Cebola, tomate, batatinha. Olha aí. Pro YouTube. Como é teu nome, hein? Duda. Lucas. Duda. Duda. Olha a Duda na tela do YouTube aqui, ó. Ana. Irmã Ana. Irmã Ana. A paz do Senhor, irmã. Que Deus te abençoe sempre. Irmã Ana da Verdura. A gente vem de altinho pra filmar essa feira maravilhosa aqui. Pela primeira vez, irmã Ana. Maravilha. Maravilha. Foi um prazer, viu? Primeira mesmo. Dá pra ver a qualidade. Gire muito. Hoje já é dia de sábado, né? Aí já está... É, né? Tem uma feira maior aqui, é? Não, é a semana toda. Ah, é a semana toda, né? De segunda a sábado. Ah, de segunda a sábado, né? Todos os dias a senhora está aqui. Todos os dias. Foi um prazer, viu? Obrigada. Que o Papai do Senhor lhe abençoe sempre. Amém. Amém. Bom demais, meu querido. Muito bom ali. Olha aí, ó. Encontrar os irmãos em Cristo. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui a parte de... Tá vendo, pessoal? Deixa eu dar um giro aqui pra vocês conhecerem como é aqui. Aqui, ó. É tipo umas barracas com teia brasilite aqui. Eu acho que provavelmente isso aqui foi... Provavelmente... Foi... É fã... Cadê ela pra não mostrar? Ela foi-se embora? Aqui é a prefeitura aqui. Que fez esse... Esse... Essa coberta aqui, né? Pra acomodar os feirantes aqui. Bacana, rapaz. Eu estou aqui... Um pouco perdido, rapaz. Igualmente a vocês. Porque vocês... Tem gente que está pela primeira vez aqui no nosso canal. Né? Olha aqui como é a feira. Não tem nem como perguntar muitas coisas aqui. Porque, ó. Bacana demais. Mas eu vou... Perguntar um pouco aqui. Olha aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Bacana. Muito bonito demais aqui, ó. Eu não vou perguntar não, pessoal. Aqui não. Vamos aí... Mostrando os feirantes. Mandando um abraço para todos os feirantes. Todos esses guerreiros aqui. Vamos adentrar por aqui, ó. E vamos para a catena daqui a pouco, pessoal. Vai ter feira lá de catena também. Catena é uma feira diferente também. Olha aí. Tomata é dois. Tomata é dois. Simula é dois. Olha aí. Seu boleto, tomata é dois. É o quê, ó? Rega para dois. Rega para dois. Rapaz. Cenoura. Dois o quilo? Cenoura três. Batacinha três. Tomata dois. Simula é dois. Dois chuchu um real. Rega, Maria. Três pimentão é dois. Três pipinas é dois. Tomata é dois. Beleza? Já passou os preços. Aí mesmo. Aí está certo. E aqui tem muitas coisas aqui. Brócolis. Couve. Alface. Olha aí, ó. Muito bacana. Tem a... Essa aqui é a abobrinha, é? É. Está de quanto? Esse aqui se chama... Baje. Bajezinho. Isso aqui para botar... Na sopa. Na sopa, né? Está de quanto? É. Dois. Dois reais. Esse aqui é o... A cego. A cego. Está de quanto? E o brócolis. É brócolis, né? É. Dez reais. Dez reais. Olha aí, que bacana. E aqui esse pacotinho? Três por cinco. Três por cinco. É a promoção, né? Três por cinco. Posso mostrar a você? Posso lhe mostrar? Pode. Como é seu nome? Joseli. Joseli. Olha a Joseli aí na tela do YouTube aí, você que está aí, ó. Está conhecendo Joseli daqui de Palmares, Pernambuco, né, Joseli? Lagoa dos Gatos. Ah, você é de Lagoa dos Gatos. E está aqui. Isso. A gente gravou lá já em Lagoa dos Gatos. Obrigado pela simpatia, viu? Deus abençoe. Vamos lá, pessoal, ó. Frutas aqui, ó. Ah, rapaz, isso aqui é a semana toda, rapaz. Isso aqui, ó. E a gente não pode deixar de mostrar. Bom dia. Feijãozinho verde, né? Está quanto feijãozinho de corda? Doze. Doze. Essa porçãozinha aí, né? Não, esse também é seis. Ah, esse é seis. Aquele é doze. E a fava? A fava é mesmo preço. Mesmo preço, né? Essa pequenininha é seis. Muito bom aqui sua banca, viu? Parabéns. Pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo, pessoal. Que a gente vai pra outra feira. Tentar gravar outra feira. Porque quando a gente vai pra uma cidade diferente, é meio complicado, né? E aí, Samuel? Vem cá, Samuel. E aí, Samuel? Os abraços. Lembrando que tem os abraços. Vai ser lá em Catene. Mas tu quer mandar um abraço aí pra quem? Mandar um abraço especial pra quem está sempre vindo no nosso canal. Mandar um abraço pra Maria Selma. Ela está sempre nos acompanhando, sempre com um carinho enorme conosco. Dar um abraço também pra Elisa Soares e seu esposo, Francisco Soares. Eles são lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E um abraço pra Gil da Pizzaria Vitória. E dentre muitas e muitas outras pessoas. Um abraço pra todos vocês pelo carinho e pelo apoio. Isso, pessoal. Foi um prazer, pessoal. Estar junto com vocês. Interagindo com vocês em mais uma feira diferente, pessoal. E fica ligadinho conosco. Você que não é inscrito, peço a você que venha se inscrever no nosso canal. Hoje o Itútil. Eu sei que muitos aí vão deixar nos comentários. Por que você não perguntou isso, perguntou aquilo? Hoje o Itútil, pessoal. Pela primeira vez que a gente vem aqui, a gente está conhecendo, né? O Itútil da gente foi mostrar um pouco desta feira aqui. É uma feira muito diferente, sabe? Como vocês viram aí. E desde já, Xavier vai agradecendo aí. Eu e o Pequeno Samuel. Essa semana nós vamos estar a semana toda, viu, Samuel? Essa semana que vai vir. Ele não estuda, só pra semana que vem. Entendeu, pessoal? Então, muito obrigado pelo like, pelo comentário. Vou estar respondendo a cada um de vocês. Eu sei que vocês vão interagir demais conosco. Porque é diferente demais, né? Tem coisa que a gente não deve nem comentar. Mas vocês veem aí como é a feira. Vamos embora. Vai ter vídeo de Catende depois desse. Vídeo de Catende. E os abraços completos lá no vídeo de Catende. Se der tempo ainda, né? Mas está anotado aqui com o Samuel os abraços, ok? Lembrando, pessoal, que é aqueles abraços que vocês pediram lá. Qual foi o vídeo, Samuel? Qual foi o último vídeo, Samuel? Ibirajuba. De Ibirajuba, Pernambuco, pessoal. Lá, a feira de Ibirajuba, cidadezinha pequenininha. Se você não viu ainda o vídeo de Ibirajuba, olha aí. Uma cidade com um pouco mais de 7 mil habitantes. Cidadezinha pequena, mas a feira muito grande, pessoal. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.